E aí, matéria. Ah, essa aqui tá também chamando muita atenção. Foi aqui no interior do Ceará. Não sei qual a pressa do rapaz da funerária. Perdeu o freio? Mas como é que perde freio no plano? Meu amigo, parecia um avião a jato. O cara tinha um pé pesado, hein? Isso foi aqui no interior do Ceará. Essa situação. Eu vou ler a matéria e depois você coloca o vídeo. Você vai assistir o vídeo aí. É desse carro da funerária. Se alguém morto lá, acabou de matar. Meu amigo, acabou de morrer. Deixa eu ver aqui. Cadê se eu tenho a matéria separada aqui? Carro de funerária. Esse abre aqui a matéria. Deixa eu ver. Pronto, vamos à matéria. Um carro de funerária capotou. Capotou após o motorista trafegar em alta velocidade em uma estrada de terra na localidade do sítio Gaças, zona rural do município de Russas, no interior do Ceará. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira. Foi hoje. Hoje foi registrado por câmera de segurança. O caso foi confirmado pela Polícia Militar. Nas imagens obtidas, G1, foi o G1, né? É possível ver o momento exato em que o carro da funerária capota por diversas vezes. O motorista passa em alta velocidade e, por pouco, não atinge um motociclista que trafegava pelo local. Apesar do impacto do acidente, o motorista sofreu apenas escoriações. Apenas escoriações. Vê o vídeo aí, a pressa do moço. Ele ia com o corpo ou ia pegar? Solta. Olha isso aí. Repete aí, por favor. De novo, novamente, outra vez. Olha o que aconteceu e caiu de pé, né? Como diz, né? Olha isso, rapaz. Ia com pressa. Ia com muita... O cara da moto lá na frente, né? E o rapaz da moto quase que pega o rapaz da moto que é à frente. Vendo mais uma vez a imagem, tem um rapaz na moto. E capota por diversas vezes e caiu de pé, né? O carro saiu meio grog, né? O motorista nessa situação aí que acabamos de ver aqui esse vídeo. Bom, vamos lá. 20 horas e 30 minutos, impressionante, né? O cara ter escapado, estava de cinto de segurança. Com certeza, se não tivesse de cinto de segurança, ele não estaria vivo para contar a história. Olha aí a importância do cinto. Ele sem um cinto, o corpo dele tinha sido jogado para todos os lados ou sacado fora. E uma dessas viradas poderia ter sido atingida em cheio e tido maiores consequências. Bom, o que é que temos aí na sequência? Tchau, tchau! Tchau.